Certa vez Jesus estava pregando para uma grande multidão e um dos líderes da sinagoga veio, se jogou aos pés de Jesus e disse muitas vezes Senhor, por favor, minha filhinha está doente, venha curá-la e Jesus o acompanhou. No meio do caminho, Jesus precisou ajudar uma mulher e enquanto ainda falava com esta mulher, os mensageiros deste homem disseram Olha, para de importunar o mestre porque a sua filhinha já morreu. Jesus ouvindo aquelas palavras disse, não tenha medo, apenas creia e continuou o seu caminho. Chegando a casa, estava aquele tumulto, as pessoas chorando e ele disse, por que vocês choram? A menina apenas dorme e eles riram de Jesus. Jesus liberando aquela multidão, entrou com os seus discípulos e os pais da menina, foi até o quarto e segurando a menina pela mão disse Talita Cume, menina, levante-se. Enquanto muitos lá fora estão rindo de você, achando que você morreu, Jesus vem e te diz Menina, levante-se. Quando você acha que não tem mais solução para o teu problema, Jesus vem e te diz Menina, levante-se.